Muita gente vai curtir no cinema dois grandes lançamentos aguardados em 2023, Barbie e Oppenheimer. Muita gente, menos roteiristas e artistas de Hollywood. Por trás de toda a euforia provocada pelos novos filmes, o fato é que a indústria das grandes produções cinematográficas e das séries está em crise, muito em função dos impactos tecnológicos recentes e do que vem por aí. Não à toa, primeiro roteiristas e agora artistas entraram em greve nos Estados Unidos. No caso do texto, a principal reclamação se dá em relação a salários baixos e a contratos curtos. Isso se deve à reconfiguração do setor com a chegada das plataformas de streaming. O aumento da competição e da pressão por produtividade faz com que escritores sejam contratados sob demanda para executar tarefas fragmentadas e com duração definida, sendo que agora ainda existe a pressão da inteligência artificial generativa, capaz de produzir conteúdo de forma muito semelhante à humana. No caso de atrizes e atores, o debate também envolve inteligência artificial, só que num nível ainda mais sofisticado. Há quem acuse algumas grandes empresas do audiovisual a pressionarem os profissionais a cederem suas imagens para que o material possa eventualmente ser replicado digitalmente em produções futuras. Isso vai desde figurante num papel mais simples, mas dá para imaginar também um momento em que grandes estrelas vão ser escaneadas em 3D, ter o corpo, a voz, até emoções, tudo isso programado e gerado com a ajuda da tecnologia. E claro, a um custo bem mais baixo. Uma mostra do que pode vir por aí é a propaganda que circulou há poucos dias aqui no Brasil, em que a cantora Elis Regina foi recriada digitalmente graças à técnica do deepfake. No caso da indústria de Hollywood, é bom lembrar que os grandes salários astronômicos são exclusivos de uma pequena parcela, a maioria dos trabalhadores ganha muito menos. Então, se os grandes astros estão ameaçados, o que dirá de quem está por trás das câmeras? Para os profissionais do mercado cinematográfico, o sentimento é de que o futuro será sombrio, e não cor-de-rosa. E aí E aí E aí E aí E aí